E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o que eu estou trazendo mais a gameplay, dessa vez eu estou aqui no Mavisnap e hoje eu vou trazer pra vocês aí um deckzinho pra vocês estarem utilizando aqui na Sala do Trono, beleza, tropa? Vocês vão estar utilizando esse deck na Sala do Trono, inclusive é a continuação da nossa série do Diamante ao Infinito e hoje a gente vai pegar aí Omega, tropa, é isso mesmo, a gente vai pegar o Omega também, beleza? Então, tudo isso aí em um vídeo só, bora lá, então, que aqui é conteúdo, tropa. Yondon, deckzinho padrão que a gente está usando aí, constante, beleza? Eu deixei o nome dele de Yondon, mas aqui a gente poderia ter mudado pra Shang-Chi, que a gente agora está utilizando o Shang-Chi por causa da Sala do Trono, tropa, é isso mesmo, como a carta dos inimigos fica muito grande nesse local, se você tiver um Shang-Chi na mão, você consegue destruir a carta dele e fazer com que você tenha mais poder aqui. Inclusive, a gente está usando o Claw também, né? Quando você usar o Claw na esquerda da Sala do Trono, você vai ficar com 6 de poder ali. Caso você consiga destruir a carta do oponente, tem chance dele ter uma outra ou algo do tipo ali perto e ficar com mais poder do que o seu Shang-Chi. Só que se você já tiver mais 6 pontos do Claw e destruir a carta mais forte do inimigo e ficar uma carta mais fraca do oponente, você vai ter 9 de poder ali, normalmente é o suficiente pra pegar ali o rank, beleza? Porque normalmente o cara vai ter talvez ali uma outra de 3 a 4 de poder, porque ele está querendo utilizar uma carta de muito, muito poder ali. Então, isso aí vai salvar bastante. Cuidado pra não jogar o Armor, beleza? Nessa Sala do Trono, se você jogar o Armor lá, você vai estar se calterando, beleza? Então, cuidado com isso. E cuidado também com o Cosmo, beleza? Porque o Shang-Chi é ao revelar. Então, se você jogar o Cosmo ali, você vai estar se calterando também, beleza? Então, bora lá puxar uma partidinha, deckzinho padrão. Vou deixar aí na descrição pra vocês. E bora puxar uma partidinha e tentar pegar esse ômega agora, tropa. Ainda não dá pra pegar na primeira partida, né? Mas dá pra tentar pegar aí entre umas 3, 4 partidas. Acho que já dá pra pegar de boa. Vamos ver aí se a gente vai ter, né? Um pouquinho de sorte, se a mão vai favorecer, se as partidas, os campos vão ser bons, né? Bora lá. Inclusive, a Sala do Trono tá com um pouco de dificuldade de aparecer, beleza, tropa? Não tá aparecendo com tanta frequência como a gente gostaria, não. Ó, 5 de Energia não tem como, tá, tropa? 6 de Energia tem que descer aqui o Iron Man. Eu já vou descer ele aqui na esquerda, porque aqui é garantido de dar bom. Ele já deu um Snap no nós, não tem problema. A gente tá descendo o Iron Man. Isso aqui a gente não vai correr não, beleza? A gente tem que ter sorte agora de tentar comprar a Tempestade, né? Tempestade não, a Spectral. Nossa! Vamos jogar um Shang-Chi aqui, beleza, tropa? Vamos jogar um Shang-Chi aí. E safe do Biruleibe. Tá? Ah, ele tem que proteger esse aqui o mais rápido e nós temos que puxar o Shang-Chi o mais rápido. Então, spot. Tá, a gente só ignora por ali. Nossa, eu tenho jogado aqui nas Minas de Vibranium. Também acho que pode ter sido um pouquinho troll. Mais um de Energia, nós temos que ter o Shang-Chi agora na mão. Shang-Chi, Shang-Chi, Shang-Chi. Não! Tá. Vamos jogar aqui e aqui. Ali a gente só ignora por enquanto, tá? Nossa, ele limitou ainda. Nós temos um turno só pra puxar o negócio. Senão a gente só perdeu o nosso Iron Man. O bom que ele tá jogando 30 mil cartas ali. Meio que isso aí favorece a gente jogar nas outras localizações, né? No 4, Shang-Chi. Também não, então tá. Vou jogar aqui. E aqui. Vou comprar mais dessas Minas aí de Cristal. Daqui é o turno 4, né? Tá. Não sei se ele vai tentar jogar ali. Provavelmente não, né? A gente já jogou uma aqui. Tá, o Claw vai ser aqui na esquerda com certeza. Então vou jogar essa daqui na direita. Vamos ver no que que vai dar. Ele tem que correr atrás do prejuízo agora, né? Ele não nas locas aqui. A gente tá bem forte. Angela com Lizard. Na hora que nós encher o Lizard dele, ele vai valer bem pouco. A Angela tem chance de valer alguma coisa. Tá, Punisher. Então a gente vai jogar essa carta aqui. Ele começou a jogar desse lado aqui. Isso foi bom pra nós. Porque agora a gente pode usar o Claw aqui pra buffar. E o Punisher aqui no final. Que a gente vai pegar muito poder aqui, beleza? Jessica Jones. Se ele não jogar nada ali, o máximo que ele vai pegar... Se a gente somar um 4 aqui, vai ser o quê? 14, 15, 16, 17. Ele vai empatar ao máximo. Então vai ser... Nossa, não consegue jogar aqui. Se esse Iron Man nosso fosse mais friamente calculado, né, tropa? Acho que é isso, né? Não tem pra onde correr. Ele já jogou a carta aqui. Ele não ganha mais com ela. Ele tem muito poder. Ele tem que jogar 12 aqui. Ele tem uma carta de 12. Eu acho que ele não tem nada com 12. Tá, a gente vai aceitar aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele jogou ali em cima da carta dele. Tá. Não sei se ele pega 12 aqui no meio, não. Se ele pega 12 aqui, é... Nossa, buffou ali, cara. Buffzinho na... Nossa, na Angela. Caraca, é que tinha que ter vindo a Spectro mesmo. Mas deu azar só de não ter vindo a Spectro aqui. Mesmo o Iron Man ter ficado aqui de 1 a menos, né? A Spectro nesse round aqui, a gente teria feito a boa da boa, né? A gente teria feito a boa da boa. Não teria como perder com a Spectro, não. Porque a Spectro tem 1 a menos, mas é bom fazer essas duas cartas aqui com mais 2, tá ligado? Mas passava. Tá, nós teve um pouquinho de azar aqui. Não tem problema. Não é o azar que vai segurar nós aqui. Beleza, tropa? Só bora. A gente já enfrentou também a carta da Pool 4 aí, né? Ele tá com um deckzinho de infinite. É algo mais ou menos nesse estilo que a gente vai querer fazer. Infinite aí com... A She-Hook. Só que a gente vai tentar jogar com uma Magic. Se a gente conseguir pegar um... Né? Uma She-Hook aí. Efeitos constantes não funcionam aqui. Isso aí é ruim pra nós. Não tem problema. Ao revelar funciona. A gente pode jogar então a Spectro ali de boinha. Filha do Silêncio. Tá, gente? 13. Belezinha. Vamos ver o que que veio aqui. Após o terceiro turno, embaralhe sua mão. Vou jogar aqui no canto que pode ser aquela... Aquele novo templo, né? Vamos ver aí. Se for, a gente joga o Lizard de bait, beleza? A gente não... Não importa muito pro Lizard não. A gente podia ter jogado o Lizard aqui na esquerda também. E era uma boa. Porque aí... Cancela o efeito constante dele, né? Nossa... Efeito constante do Lizard de que só ferrou nós. Aí foi de mal o pior. Tá, agora foi muito ruim pra nós agora, tá? Ele pode jogar um Iron Man ali e tentar jogar o Spectro... Nossa, eu joguei o Cosmo aqui. Eu ia falar que era Iron Man na direita e o Spectro no meio. Eu já joguei o Cosmo. E ele tá de... Tá de Dino, né? Dino. Pode quebrar nós um pouquinho. E esse aqui, por enquanto. Vamos ver no que dá pra fazer aqui. Tá, tô comprando essas cartas tudo. Olha, ele é mais uma carta da Pulse 5 aí, cara. Os oponentes estão insano, né? Claude. Acho que eu vou de Claude, não vou de Iron Man não. Eu já pego o valor aqui. Já pego o valor aqui. Tem Spectro, a gente faz a boa no final ali. Vendo o que vai dar. Ele vai jogar. Tomara que ele joga o Dino de uma vez. Se ele já joga o Dino, a gente sabe que ele não vai jogar o Dino no último turno. Quer dizer que o último turno dele talvez não seja tanta coisa, tá ligado? Tá, esse aqui foi bom pra gente. Ó. A gente tá bem de boa. Se ele joga uma carta, ele perde poder aqui no Dino dele, né? A gente tá ganhando aqui. A gente vai jogar aqui, que esse cara vai ganhar mais 2 de poder. Só que se ele encher aqui, ele perde mais 1. Só que aí nós ganha na esquerda e no meio, né? E ele tem que ter cuidado pra jogar as cartas, né? Eu só não vou puxar não o Snap, porque provavelmente ele vai jogar um Sentinela. No mínimo ele joga um Sentinela também. O Sentinela aqui é 4, 5, 6, 7. Nós estamos com 7 também aqui. E essa carta não buffa. O ruim é esse. Mas o Lizard buffa... Não vamos dar Snap não. Vamos dar Snap não, porque o deck dele ali tá bom. Ele só jogou ali, então é GG. Tá, ele só jogou numa localização, então é GG pra nós, ó. Eu entendi a play dele não. Porque ele não desceu o Sentinela, né? O Sentinela, como volta pra mão dele, ele não perde valor pro David Dinossauro, não. O Sentinela é muito bom pra jogar no último turno. O Sentinela é... Mulherzinha... Mulherzinha de custo 4, tem 6 de poder. Esqueci o nome dela agora. Tá, a gente ganhou só 2. A gente precisa recuperar, né? Precisa recuperar aí que a gente quer pegar ômega. Hoje ainda. Será que dá pra pegar ômega hoje ainda? Dá tranquilo. Tá só no começo do vídeo. Mais umas 2, 3 partilhas aqui e a gente pega ômega. Mas se for só de 2 em 2 vai ser um pouquinho complicado, né? Mas a gente tem que pegar... Melhor 2 em 2 do que perder 4, tá ligado? Vamos lá. Perder 4 é pior ainda. Joga esse cara. Esse cara aqui pode ser jogado aqui, ó. Que é bem de boinha. A gente queria um arma. A Ângela, que fez a gente perder uma partida aí, né? Ângela safada, né? Tá tranquilo, tá favorável, doidão. Não dá nada, não. Vamos lá. E... A gente vai jogar o armor aqui, né? Mas vamos jogar esse cara por enquanto. No turno 4 a gente vai usar o armor e o lizard. Se a gente pegar uma carta de custo 3. Inclusive tinha vindo o mojo pra mim pegar a tropa. Só que eu não peguei não, por causa que tá ligado, né? Ah, esse campo aqui foi oferecido 100% esse mojo dele. Então a gente vai tentar fazer o quê? Ganhar no meio. O... Porque a gente não vai ter muito buff aqui. A gente precisa de uma carta boa aqui. Um Capitão América. No mínimo a gente precisa de um Capitão América aqui. É que vamos deixar ele encher esse local aqui. Vamos ver se ele vai tentar encher. Se não tentar encher, depois a gente joga uma ou duas cartas ali. A gente tem o Shang-Chi também pra jogar no meio, na real, né? Nice. Tira o Yondu. Tira o Yondu. Maldita. Tá. Tá safe, tropa. Já vai dar um Snap nele. E vamos que abrir esse Monstrão dele aqui. Ah, ele já veio aqui antes também, né? Vamos que abrir esse Monstrão dele aqui. Vamos que abrir esse Monstrão e jogar no meio e esquerda. Ele vai querer jogar na direita, né? Foi aqui que dá pra nós fazer. A gente deu um Snap. Ele deu um Snap em cima. Mal sabe ele que ele vai ficar sem o Monstrão. Essa jogada tinha que ser no último turno, né? Só que como a gente não tinha outra coisa pra fazer aqui... Então foi de boa. Tá. Pra casar. Agora nós temos esse doidão nesse turno aqui. E tem Capitão América pro último turno aqui no meio. Ainda precisava aqui. Era do Cachorrinho, na real, né? Se a gente estiver ganhando e vier o Cachorrinho pra nós... Cachorrinho e Capitão América. Cachorrinho e Capitão América. Cachorrinho. Tá isso. Nós estamos ganhando. Tá. Aqui ele não consegue destruir a nossa carta. E aqui a gente vai fazer a boa. Ele tem que jogar uma carta muito boa aqui. Porque a gente vai ganhar mais seis de poder aqui. Nós vamos pra dezesseis. Pra ele bater dezesseis... Cara, tem que ser uma carta muito top, né? Ali no meio ele não consegue destruir nós. Ele ganhou na direita. Ele perde no resto, né? Se ele ganhar mais alguma coisa, tá de sacanagem, né? Tá. Vem o Cosmo na medida do limite, né? Tropa. Mais oito pontinhos pra conta, vai. No mínimo a gente ganha quatro pontos, né? Não tem pra onde ele correr. No mínimo mais quatro pontos. Não, isso tudo deu... Deu Snap, meu parceiro. Tem cinco carta, uma destruída. Se ele fazer uma jogada de mestre aqui, tropa, eu vou te ultar muito, tá? O que que ele pode fazer aqui que ele consegue ganhar o jogo? Ultron, talvez, né? Ultron. Blue Marvel com o Casar vai ficar tudo com dois de poder. Vai ficar com três, né? Três, seis, nove, doze. Na esquerda ele perde. No meio ele perde também. Se ele jogou no meio ali, ele está enrolado. Ah, moleque. Tudo calculado nos limites, meu parceiro. Tá achando que veio o Cosmo na medida do limite, cara? Não, nós sabíamos. Tinha que vir o Cosmo e veio, cara. Nós, tipo, coração das cartas, tá ligado? Aqui é Yu-Gi-Oh, meu parceiro. Bora. Volta quatro pontinhos, tropa. Um Snapzinho. Um Snapzinho clean. Nós sobem. Um Snapzinho clean. E nós já sobem. Só bora. Shang-Chi salvando aí, né? Se a gente não tivesse colocado o Shang-Chi aí pra nós. E o Cosmo salvando mais ainda, né? Bora. Teve uma partida que eu perdi, tropa. Porque eu joguei o Cosmo mais o Shang-Chi em ordem errada, tá ligado? Acho que... Foi uma parada assim. Eu não sei se foi o Cosmo ou se foi o Shang-Chi. Alguma coisa assim na ordem errada. Eu não consegui destruir a carta do oponente. Perdi uma partida teve uma vez. Estava pegando as manhas ainda. Tá, mas podia botar um bagulho pra não destruir ele aqui. Carta de maior poder aqui, beleza? A gente já joga o Lizard aqui. Só que o Lizard aqui é só bait, beleza? O Lizard aqui é só bait. E a gente gosta de dar o bait com o Lizard. Pro cara ficar tentando jogar carta. Fazer alguma coisa. Tentar passar o Lizard. Ou ignorar o Lizard e deixar o Lizard ganhar, tá ligado? Aí no final a gente mete um Shang-Chi em cima deles. Após o quinto turno move todas as cartas aqui pra locais aleatórios. Tá, a gente não quer aleatório não. As cartas aqui só são reveladas quando o jogo acabar. Isso aqui é interessante. Vamos jogar aqui. Aqui no meio aqui a gente não vai jogar muita coisa não. Na real a gente podia jogar um Cosmo aqui no meio aqui. Pra evitar um Shang-Chi ou não. É porque nós também tá sem o Shang-Chi, né? Ou é esse cara aqui pra ficar mais forte. Se essa Demon cair aqui nós tá enrolado, né? Eu não passo o poder dela não. Na real com mais dois do espectro nós passamos. Então acho que eu vou jogar esse doidão aqui. Tá, eu acho que talvez a gente vai jogar numa estratégia um pouco diferente. Shang-Chi veio. Shang-Chi veio. Deixa a Shang-Chi pro último turno. E vamos ver o que que vai dar esse aqui. A gente tem poder na esquerda, tem poder no meio. A gente não vai ter espectro pra bufar o Lizard. E a Dima passa ali no poder. Passa a Dima e passa a Angela. Se cair a Dima e a Angela no meio, é a GG. Dima e Angela no meio? Tá, só foi a Angela. Tá, a gente vai destruir a Angela então, né? Se a gente destruir a Angela, quem vai pegar o poder? Aqui tem três, né? Vamos pegar as... O Lizard tá cheio, o Lizard tá com pouco. Ela tá com três, com três também. Esse aqui quebra nóis. Se eu jogar esse cara aqui, esse cara aqui pega quatro, né? E esse campo aqui vazio, tá ligado? Não dou uma play mais... Mais exata. Tá, ele tem doze ali. A gente tem... Três, quatro, cinco. Com mais... Dois, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, quatro. Nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Dobrar aqui, vamos fazer essa play aqui. Será que dois aqui ganha? É tipo, missão impossível, né? Se eu joga... Tipo assim, como vai ter esse doidão aqui? Como? Uau. Tem guixi aqui. Esse cara aqui. Dois. Se a gente passar aqui e perder aqui... Aqui a gente tá ganhando pelas contas, né? Nós tem treze aqui. Vai assim, cara. Acho que vai ser a play, cara. Tá, foi a play errada, pelo visto, né? Mas ali... Mais um de poder. Quatorze. Ele vai passar aqui em nós, né? Não, ele não vai passar aqui em nós não, hein? Quatorze em vinte. Caminhão, cara. Receba. Isso aí, cara. Que cagada, tropa. No limite do limite. Essa daqui, tá? Voltou o snapzinho, né? Mas essa daqui, como tava mais perdida do que ganha... Só de já ter ganho já foi bom demais. Será que é agora, tropa? A partida? Bora. Puxar uma partidinha. Agora vai vir um clean. Vai vir fácil uma partida. Vai vir uns campos que vão favorecer nós. Mas... Se vier aquela... Se você joga uma carta no local e ela... Vai pro outro lado. A gente ganha uma copy em uma das outras localizações. A gente já faz a boa, né? Porque com o nosso deck... Quando você jogar uma carta aqui, ela é... Devolvida pra sua mão. Pô, eu não quero isso aqui não, cara. Na esquerda ainda. Na esquerda não favorece nós em nada. Nossa, sunspot. Tô com medo de infinite já, tropa. Com medo de infinite. Mas dependendo... Vai que é Scraving? Tá, não entendi. Quase aqui ganha mais um de poder. Vamos punisher aqui. Próximo turno, Capitão América mais Homem-Formiga. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tá, eu acho. É o seguinte. Vai vir assim. Aí eu jogo esse cara aqui no meio. No 5 eu jogo ela também. Esses dois aqui vão ganhar? Não vai. Com esse daqui, com esse daqui aqui. Opa. Ele conseguiu jogar uma carta pra lá, né? Mas ele tá cheio aqui também, ó. Tá, o problema aqui vai ser que ele vai jogar Randall, né? Tá, o problema é que ele vai jogar um Randall. Aqui a gente já passa, né? Só com esse aqui. Vamos ver. Acho que ele vai jogar um Randall. Se ele jogar o Randall... Ele só pega o 8 de poder ali na direita. Porque ele joga o Craven pra ir pro meio, né? Ele vai jogar 3 cartas pra lá. Vai sobrar aqui. Vai sobrar um Múltiplo aqui. Deixa o Turco dele vinho. Dependendo, a gente corre. Deixa o Turco dele vinho. Dependendo, a gente corre. Vamos esperar esse turno aqui. Só pra não ver o andar da carruagem aqui. Tá, aí ele puxou duas cartas muito broken pra cá. Tá, aqui a Play, nós já sabemos qual que é, né? A Play dele a gente já sabe qual que é, tropa. Ó, calma aí que aqui acho que vai ser de boa de ganhar. Vamos fazer os cálculos primeiro. Ele joga essas 3 pra cá. E vem essas 4 pra cá. Não vai vir as 4 não. Vai vir só essas 3 aqui, ó. Essas de 7 aqui vai continuar aqui. Então aqui ele perde, né? Que ele vai ter que jogar o doidão aqui. Só que essa área aqui ele vai ter o doidão com o dobro de poder. 8, 8, 16. 20. 30. 35, mais ou menos. Se eu botar ela... A gente vai ganhar mais... 5. Eu acho que não é ganha. Não vou fazer muito cálculo não, mas acho que não é ganha. Vou só arriscar aqui. Ele vai jogar o handle ali. Tá, ele não jogou. Ele jogou o handle lá no cantinho. Talvez ele quebre um pouco nossas contas. 37. Tá, 37 acho que de boa de não passar. Tá, acho que 37 foi de boa de passar. Foi no limite. Não, é bom a gente ter feito os cálculos. Na hora que eu... Peguei a noção aqui... É, não tinha como ele passar, não. Isso, isso, isso. Safe do Bruleib. Então acho que a gente pegou como, tropa? O ômega veio, tropa. Ômega com deck da pool 2. Atualizado, hein, tropa. Deck da pool 2 atualizado. E é literalmente full pool 2 nosso deck, né? Literalmente. 500 de crédito. Nice. Isso é muito bom. Isso é muito bom, mas não vou abrir baú ainda não. Porque o que eu peguei aqui embaixo aqui, ó. Eles não me... Não me... Não ressarciram ele, não. Eu mandei um ticket pra eles, tropa. Eu não sei como é que vocês fizeram aí. Mas eu vim aqui. Vim em configurações. Rolei pra baixo aqui. Relatar um problema. Aí eu digitei aqui que... Teve esse bugzinho, tá ligado? Mas acho que outra opção também, acho que é clicar aqui, ó. Suporte ao jogador. Depois eu vou tentar entrar por esse suporte ao jogador. Porque, né? A gente perdeu um baúzinho de graça, assim, de bobeira. Ainda bem que foi só um. Mas se fosse mais, né? Tipo, muita gente aí comentou também que tinha perdido um baúzinho, tropa. Mas... O videozinho foi esse, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Partidinhas clean do clean. Conseguimos pegar aí um ômega com o deckzinho da pool 2. Tranquilinho. Deckzinho bom pra jogar aí na sala do trono. Que você consegue counterar as cartas do inimigo. Você usa Lizard de bait. Destrói, né? O Shang-Chi. O resto da carta delicia é muito grande. E ainda tem um buffzinho ali com o Cloud. Tem um buffzinho da Iron Man. Tem a Spectra pra jogar por ali. Deckzinho tá bem constante. Tá dando certo aí. Tá dando pra subir com ele. Beleza, tropa? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe aqui like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui tropinha. É isso.